Caros ouvintes, interrompemos agora para um breve momento lúdico. Helena Poena era a ave da mania curta e caía de enrolar. Céus a pedra e o castigo, coisas feitas de tramar. Helena Poena, mirrada em dia, brada e travessa de acenhar. Três trincã e dente trio feito de enterrar. Houve um dia, houve um dia em que a pedra se quedou. Houve um dia, houve um dia em que a pedra lhe parou. Houve um dia, houve um dia que se quebrou o que havia. Houve um dia, houve um dia que partiu monotomia. Helena Poena era a pícara e ardilosa e berrenta de cismar. Duas a teima e a torre abriu feito a exagerar. Helena Poena era o faneito, fada e de lâmpida a atiçar. Dois a graça e o encanto, coisas feitas para usar. Houve um dia, houve um dia em que a pedra se quedou. Houve um dia, houve um dia em que a pedra lhe parou. Houve um dia, houve um dia que se quebrou o que havia. Houve um dia, houve um dia que partiu monotomia. Que partiu monotomia. Helena Poena trepaba montaña arriba e abaixo tranquila, empujando su piedra. Até que um dia, a pedra se parou. E Helena, em seu desconcierto, continuou rolando sola. E só rolando se sentiu livre como a pedra. E em sua perdición, empezou a bailar. Houve um dia, houve um dia em que a pedra se quedou. Houve um dia, houve um dia em que a pedra lhe parou. Houve um dia, houve um dia que se quedou o que havia. Houve um dia, houve um dia que partiu monotomia. 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 Boa noite, senhoras e senhores! A selena seguiu, a piedra seguiu Todo seguiu e nós também seguimos